A Pai do Senhor Jesus, amém? Amém! Irmãos, eu quero fazer só uma perguntinha pra igreja Se eu perguntar pra vocês se alguém quer essa nota de 50 reais Quem vai querer essa nota de 50 reais aqui? Todo mundo vai querer, né? Se eu pegar essa nota de 50 reais e amassar ela Vocês vão querer mesmo assim? Se eu jogar ela no chão e pisar, vocês ainda vão querer ela? Vão, sabe por quê? Porque ela não perde valor E ainda que você seja amassado, pisoteado, às vezes sujo Mas você não perdeu valor pra Deus, você tem seu valor Muito precioso é a sua vida pra Deus, amém? A potência vai estar com o grupo Ágape Ágape, logo o Senhor, em nome de Jesus Aleluia! 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 Aleluia!